Parabéns, felicidades, que Deus te proteja, te dê muitos e muitos anos de vida. O seu neto maravilhoso, carinhoso, eu te amo demais e que você faça muito sucesso e seja muito feliz nessa sua vida, porque você merece. Eu te abençoo, te desejo tudo de bom. Beijo, te amo demais. Oi, Zé Filipe, bom dia. Hoje é teu aniversário. Quero lhe dar os parabéns. E essa data se repita muitas vezes, meu filho. Que você seja essa pessoa maravilhosa que você é. Deus te abençoe. Um beijo da vovó, cara. José Filipe, ou Zé Filipe, pra todo o Brasil, mas pra nós que somos da sua família, é o Zé Guerova. A gente tá aqui pra desejar pra você um feliz aniversário e que Deus abençoe demais sua carreira profissional, meu irmão. Eu te amo demais. Parabéns, José. Tamo aqui com as princesas. Tamo todo mundo te mandando um beijo e muita felicidade. Fala, um beijo, tio Zé. Um beijo. Te amo, meu brother. A gente te ama. Beijo. Oi, irmão. Tô aqui pra te desejar os parabéns. Te desejar um feliz aniversário. Que você tenha muita saúde, muito amor, muito sucesso na sua carreira, na sua vida pessoal. Queria te dizer também que eu sou sua fã, não só como artista que você se tornou, mas como pessoa, por sua determinação, por sua força de vontade e pelo cara amoroso que você tem se tornado também. Te amo demais. Tô te esperando pra gente tomar uma lá em Goiânia. Beijo. Oi, irmão. Queria te desejar um feliz aniversário. Que Deus te abençoe e continue iluminando seus caminhos. Deus, eu amo muito, muito, muito você. Eu tô muito orgulhosa de tudo que você tem conquistado na sua vida. Você merece muito. Você tem um coração grande. Você é uma pessoa boa, humilde. Que Deus te abençoe muito. E nunca se esqueça que eu te amo e que você pode contar comigo sempre. Tchau. E aí, Zé. Tô passando aqui pra te desejar um feliz aniversário, irmão. Muita saúde, paz, felicidade, tudo de melhor. Você merece. Eu sou um ser humano ímpar, com um coração gigante. Saiba que sempre estarei com você nas horas mais difíceis, nas melhores também, nas festas. Tudo que você precisar, sempre tô aí com você. Te amo muito. E te amo demais. Demais, demais, demais mesmo. Tá? Vamos encontrar pra gente comemorar. Um beijo. Tamo junto sempre. Irmão, seu lindo, você sabe que eu te amo demais. E eu já te falei muito isso. Você me fala direto que a gente briga e é amigo. E graças a Deus, hoje, além de irmão, você é meu amigo. E que eu acho que é o que mais é importante. E você tá crescendo um menino bonito, saudável e muito talentoso. Você sabe que sua carreira só tem pra crescer aí, irmão. Tamo junto. Um beijo, um abraço. E você é pica. Te amo. Falou. Oi, Zé. Feliz aniversário, meu amor. Muitos anos de vida pra você. E que você continue sendo esse menino especial, bondoso, carinhoso, amoroso. Desde que você era criança. Que você nunca perca a sua essência. E que Deus continue te abençoando muito. Abençoando seus caminhos. Te dando cada dia mais sucesso. Mas que você nunca perca a sua essência. Que você continue sempre esse menino do coração bom, em primeiro lugar. Porque eu te conheço de verdade. Desde sempre. Eu sei o tanto que você é maravilhoso. Te amo muito, muito, muito. Estou com muita saudade de você. E aproveito o seu dia. Beijo. Fala aí, Zé. Passando aqui pra te desejar parabéns. Feliz aniversário pra você. Muita paz, saúde, felicidade. Que Deus te abençoe muito. Que você continue sendo esse cara fera que você é. Que sempre alegre todo mundo da sua volta, viu? Saudades. Um beijão. Primo. Fica com Deus. Oi, Zé. Meu amor. Minha vida. Estou passando aqui pra te desejar um feliz aniversário. Que Deus te abençoe. E que você continue sendo esse menino que enche a nossa vida de emoção, de alegria. Esse sorriso lindo que nos contagia, viu? Que Deus te dê muita saúde, muita sabedoria. Que os seus sonhos que sejam, possam ser realizados. Que Deus possa cumprir as promessas dele na sua vida. Te amo essa mãe preta aqui. Conte com ela por toda a vida, viu? Um beijo. Feliz aniversário, meu filho. Feliz aniversário, Zé. Pra mim, Zé Felipe, Zé Guaroba, pra mim, você, sempre vai ser o Zé, né? E só desejar pra vocês feliz aniversário. Que você continue sendo essa pessoa. Gente fina e humilde. Seu querido Arnica. Tá bom? Tamo junto. É nóis. Qual é só você? Zé Felipe, eu sei que você não gosta aqui que dá uns parabéns pra você. Mas hoje é seu dia. Que dia mais feliz. E eu vim aqui pra dar um feliz aniversário pra você. 20 aninhos. Parabéns pelos seus 20 aninhos. Que você continue sendo esse menino maravilhoso. Que a gente ama. Que dá pouco trabalho pra gente. Que dá muito trabalho pra gente. Parabéns, muitos anos de vida. Mas nós amamos você. Pois é. Que Deus continue iluminando seu caminho. Faz igual a paz. Que você continue sendo esse menino maravilhoso. A gente te ama. E é... Parabéns. É nóis. É, Zé Garopa. Chegou seu dia, né? Tô vindo aqui pra desejar parabéns. Muitos anos de vida. Muita saúde. Muita paz. E eu como fã número um, né? Desejo sucesso pra você sempre. Viu? E o que você precisar de mim. Tamo junto. Ser um parceiro, irmão. E... Pra contar sempre comigo, viu? Te amo. É nóis. Fala, meu parceiro, meu irmão. Tô aqui pra desejar meus parabéns. Muitos anos de vida. Que Deus te abençoe. Que você continue sendo essa pessoa maravilhosa que você é. Não tô aí pra te dar um abraço nessa data tão especial. Mas quer dizer que quando você vir pra Goiânia, a gente vai fazer muita festa e muito churrasco. Beijo no seu coração, velho poxa. Te amo. Fala, Zé. Tô passando aqui pra te desejar um feliz aniversário. Que Deus possa continuar te abençoando e te iluminando. Hoje e sempre. Tamo junto, moleque. Alô, Zé Felipe, meu grande amigo. Quer dizer, te desejar um feliz aniversário, meu grande colega. E tô te esperando aqui em Goiânia pra nós tomar uma. Ok, meu brother? Um grande abraço. Você entendeu, Godivério? É nóis. Zé, parabéns. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Que Deus continue te abençoando sempre. E coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Que as outras coisas tudo virão, tá? Continue sendo essa pessoa maravilhosa, carinhosa, humilde, simples que você é. Viu que o sucesso virá? Você irá conquistar tudo que você almeja. Beijos. Te amo. Parabéns, Zé. Felicidades. Que Deus continue te proporcionando tudo de melhor. Você sabe o quanto eu te amo, o quanto eu desejo seu sucesso. E eu tô sempre aqui torcendo por você. Parabéns, Zé. Que Deus te abençoe, te ilumine e guarde. Um grande beijo meu, do El e da Alice, sua filhadinha. Olha ela aqui. Te amo, irmão. Vamos juntos. Te amamos. Meu neguinho, parabéns. Hoje é seu dia. Você sabe o quanto você é especial na minha vida. E o tanto que eu te desejo tudo de melhor, não só hoje. Como todos os dias. É um pouquinho difícil de falar de você, porque você é uma das melhores pessoas que eu já conheci na minha vida. E você é uma pessoa que me faz extremamente feliz, extremamente bem. Você é um menino de luz. Você é uma pessoa que é difícil de encontrar por aí. E... É difícil, né? Ter palavras pra falar de alguém assim. Mas... Hoje eu só quero te desejar tudo de melhor nesse mundo. Tudo de melhor que o universo possa oferecer. E tentar retribuir um pouquinho do bem que você me faz. Parabéns, 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 parabéns. Tudo de melhor nesse mundo. Que você continue sendo esse menino completamente iluminado, maravilhoso. De luz. E... Parabéns. Eu só tenho que te desejar tudo de melhor. E espero retribuir esse bem em tudo que você me faz. Eu te amo. Parabéns. Diego! Tô aqui pra te desejar toda a felicidade do mundo, viu? Parabéns pelo seu dia. Tamo juntos sempre. Meu querido Zé Felipe, vem aqui pra te desejar um feliz aniversário. Desejar tudo de maravilhoso. Que Deus abençoe e ilumine seu caminho muito, muito, muito. Que você continue sendo esse cara a mil. Daqui eu posso me chamar de patrão, de amigo. Dizer que sou muito grato em fazer parte da sua vida e estar do seu lado aí no dia a dia. E tamo junto, parceiro. Você tá ficando velho, hein, moleque? Fala, Zé. Parabéns, nego. Muitas felicidades, muito sucesso, muita saúde. Que Deus te proteja sempre nessas estradas da vida aí, tá? Te protegendo de todo perigo, de todo mal. Você sabe que eu te amo. Estou aqui pra desejar um feliz aniversário. E muitos anos de vida pra você, nego. Fica firme. Juízo, moleque. Um beijo. Nego, meus parabéns, cara. Felicidade pra você. Que Deus continue iluminando seu caminho. Que você possa realizar seus sonhos. E que você seja muito feliz, cara. Te amo. Tamo junto. É nóis, irmão. Felipe, meu lindo. Tô passando aqui pra te desejar um feliz aniversário. pra te desejar toda sorte, toda bênção. Te desejar tudo de melhor dessa vida. Que você continue essa pessoa maravilhosa, humilde. Com esse coração maravilhoso. Te desejo todo sucesso e tudo de melhor nessa vida, viu? Eu te amo, linda. Você merece ser muito feliz. Tudo de bom pro seu. Zé, meus parabéns pra você. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Tudo de bom pra você. Não só hoje, mas em todos os dias da sua vida. Zé Felipe, meu amor, muitos anos de vida. Muita felicidade. Que Deus te abençoe nesse seu caminho. E que eu espero que esse seja o primeiro de muitos. Muitos outros que virão. Zé, parabéns. Desejo toda felicidade. Que você seja muito feliz. Que Deus te ilumine sempre esse caminho. Que você merece, tá? Tudo de bom. Um abraço. E aí, gato? Tá bom? É, moleque. Chegou, né? 20 anos de idade. Parece que... Parece que foi ontem que você nasceu. Lembra lá na porta do colégio, quando eu ia levar você pra estudar? Eu no Chevette, levando você aí, né? As menininhas lá na porta do colégio. E eu chegava... Rio Negro Solimões, bem alta. É na palma da mão. É na sola do pé. Aí você falou que não queria mais aquele Chevette, não. Porque... Tá passando muita vergonha no seu. 20 anos de idade, ó. Parabéns, viu? É uma idade maravilhosa. Tá aqui torcendo. Eu como seu pai. E seu... É o cara que torce muito por você. E que te protege, né? Primeiramente, é Deus que protege as pessoas. Mas eu tô, ó. De olho em você. 20 anos de alegria, de saúde, né? De beleza. Tá certo. Você não tem o corpo que o papai tem, mas... Terá. Se malhar muito, né? Jogar muito futebol. Beijo, saúde, paz, sucesso. É tudo que aqui o... Émival Eterno da Costa Leonardo pode desejar a você, tá bom? Te amo demais. Te amo além do céu, além do mar. Muito grande. Te amo. Oi, meu filho. Tô aqui pra te desejar um feliz aniversário. Repleto de muita saúde, muita paz, muito amor, muita sabedoria, muita paciência e muitas realizações, viu? Que você seja uma pessoa extremamente feliz na sua vida. Que Deus esteja acima de tudo, nos seus planos, nos seus projetos. Te amo muito, meu amor.